Autosolio está com um showroom maravilhoso, estão abrindo portas este final de semana para você. Por enquanto só tem 2 mil metros quadrados? Por enquanto, porque para pouco prazo 6 mil metros quadrados. Olha só que gigante! Bom atendimento. Bom atendimento, seminovos com garantia, com nota fiscal, revisado. Revisado, isso principalmente, a gente fazemos uma revisão, demos uma garantia para o Usados Plus. É um novo sistema que estamos implantando aqui na Autosolio. Então você vai vir para cá, vai fazer excelentes negócios, eu quero te dar três preços muito legais. Vamos lá, Gol CLI, CL 1.6, o ano dele é 91, quanto você está fazendo? 1.319 de entrada e a prestação de 254 em 36 vezes, uma prestação pequena. Pequenininha mesmo, né? Mas se você tiver outra proposta aí, pode trazer que eles vão fazer um negócio bem legal para você. Sport SW, ano é 97, 97. 1.649 de entrada e a prestação de 695 em 36 vezes. Gente, é mamão com açúcar para você, agora tem mais de 70 veículos para você vir e escolher o seu. Então, entre eles, esse Siena, está bem legal, o EL 1.6, o ano também é 97, 97. Exato, com uma entrada de 1.549 e 36 parcelas de 665. Então vem aqui comemorar? Com certeza, e aqui na Autosolio, entrada facilitada, troca com troco, aceitamos ser usado a partir de 85 como parte de pagamento. Zero quilômetro? Zero quilômetro, promoção em cenário e o Uno Mili Smart, que é o novo coqueluche da linha Fiat, já completo com kitzinho. Legal, você não vai perder de jeito nenhum, Autosolio, de segunda a sexta, das 8h às 20h, sábado e domingo, das 9h às 18h, Rua Vergueiro, 4911, também Ricardo Jaffé, 1920, o telefone para a gente, Zé Cajos? 574-8855. Autosolio, novidade para você, gente, 2 mil metros quadrados para você já é muita coisa. Imagina que não tem 6 mil metros? Sim. É de se perder, é um shopping center de Seminovos Plus, tudo isso é Autosolio. Então, vamos lá.